Uma das minhas frases preferidas sobre gostar de carro é que a primeira corrida de automóveis surgiu, sabe quando? Quando surgiu o segundo automóvel. Isso ilustra que existe algo dentro do ser humano, inato, um desejo de velocidade, de competitividade através do movimento e, por movimento, leia-se carro. Só que no Brasil dos anos 80, final dos anos 70 já, na verdade, não era possível ter carros realmente rápidos, afinal as importações não eram permitidas, o que não impediu alguns brasileiros de sonharem muito alto e construírem aqui mesmo, sem acesso a recursos lá de fora, verdadeiros supercarros. Ou melhor, talvez até verdadeiros hipercarros. Sim, se você, como eu, nasceu até ali o inicinho dos anos 80 e era apaixonado por carros, você cresceu fascinado pelos fora de série, nacionais, as únicas coisas realmente ambiciosas para quem gostava de carro e de esportivos, de velocidade, em termos de carro de rua, naquele Brasil, sem carros importados. E aí, carros como Miura, Puma, eram o mais próximo que nós tínhamos de esportivos, de supercarros. Mas dentro desse universo existia um carro que estava acima, um carro quase mítico, tão mítico que esta é a primeira vez em mais de 20 anos de jornalismo automotivo, que eu vejo ao vivo este cara aqui, o Hofstetter. Se você nunca tinha ouvido falar nesse número, deixa eu te explicar melhor. Digamos que Miura e Puma eram como se fossem Ferrari e Porsche, extremamente desejáveis, extremamente raros, mas você via assim, de vez em quando, um na rua, você conhecia alguém que conhecia alguém que tinha um vizinho rico que tinha comprado uma Miura ou um Puma. Agora, este carro aqui era o Hypercar brasileiro, era o Bugatti Chiron, era o Pagani Huayra, era um carro que você nunca tinha visto pessoalmente, você só tinha namorado e ficado embasbacado com a tecnologia dele nas páginas das revistas. Até porque, desde a primeira unidade fabricada em 1986 até o fim, no início dos anos 90, vitimado, é claro, pela abertura das importações, como todos esses outros fora de série nacionais vitimados foram, foram fabricados apenas 18 Hofstetter. Ou seja, o nível de exclusividade aqui era até maior do que de um Pagani ou de uma Bugatti. Outros motivos para tanta raridade, é claro, era o preço. Em 1986, um Hofstetter custava sei lá qual moeda, quantas centenas de milhões de cruzeiros ou cruzados ou cruzados novos. O importante é que, em valores da época, ele valia 30 mil dólares e isso era preço de Ferrari e de Porsche nos Estados Unidos em 1986. Joga aí 37 anos de inflação até lá. Os números, os juros compostos se acumulam. E por esse valor, você tinha um carro que, claramente, à primeira vista, parece a versão brasileira da Lamborghini Countach, né? Especialmente nessa versão mais do fim da vida aqui do Hofstetter, que tinha a asa, que é Countach puro, inclusive com o brake light aqui embaixo do aerofólio. Segundo seu Mario Hofstetter, criador desta joia, o primeiro carro do mundo a ter o brake light colocado nessa posição. Mas o design, o projeto original do Hofstetter foi inspirado principalmente pelo protótipo Alfa Romeo Bertone Caraabo, que, por vias meio tortas, aí deu origem ao protótipo BMW Turbo, que, por sua vez, é a base da BMW M1 de rua. Um carro muito interessante também, que um dia a gente precisa gravar uma BMW, que, na verdade, foi construída pela Lamborghini. Mas a M1 não tinha isso aqui, ó. As portas asa de gaivota do Hofstetter, que colocavam ele nessa categoria de hipercarro nacional em 1986. O que também era Lamborghini puro, é claro, era a colocação do motor central aqui, nesse Hofstetter aqui de fim, de ciclo de vida desse super esportivo nacional. Um AP mexidão, tá aumentado pra 2.1 litros, turbo, certamente mais de 210 cavalos, inclusive aqui, injeção eletrônica, coisa que o Hofstetter de produção nunca teve. Mas o primeiro carro que apareceu ali em 1986, pra ser apresentado ao público, trazia o motor do Gol GT, o APzão 1.8, turbinado pra 140 cavalos, e isso num carro que pesava coisa de mil quilos até um pouco menos, era mais do que o suficiente pra dar pro Hofstetter um desempenho realmente fora da curva pra realidade do mercado brasileiro naquela época. Ah, entendi, ele dá um clique ali e vai. E aí ele fica assim mesmo, com uma base. Eu quero que você, meu amigo geração Z, mais jovem, realmente tente fazer um exercício aqui de viagem no tempo e imaginar um estacionamento repleto de Deu Reis e Caravans e Fuscas. Em 1986, um cidadão chegar e fazer isso aqui, ó. Pra abrir a porta asa de Gaivota e adentrar aqui, ó, como num legítimo super esportivo italiano. E olha, agora eu preciso falar pra vocês. Eu já guiei, já gravei muito fora de série nacional e nada se compara ao Hofstetter. E é por isso que ele custava tanto na questão de acabamento e capricho. Olha, a gente tá falando aqui de um carro de mais de 30 anos. E dá uma olhada aqui, esse painel com essa camurça. poderia, meus amigos, sem exagero, estar em uma Lamborghini relativamente contemporânea. E aí, quando você aciona a chave aqui, meu Deus, dá uma olhada nesse painel digital. Isso aqui era a ficção científica das ficções científicas do Brasil. E olha aqui o contagiro digital funcional, fazendo o apesão aqui trabalhar. Agora, olha isso aqui que ficção científica pura. Nos anos 80, as pessoas fumavam um cigarro bem mais do que hoje, principalmente no carro. Todos os carros tinham cinzeiro. Agora, o Hofstetter não tinha quebra-vento, não tinha grandes janelas que abriam. Aliás, já a gente vai falar mais sobre isso. Qual a solução de tecnologia e engenharia que o seu Mário Hofstetter bolou? Muito simples. Assim que você abre aqui o cinzeiro, um exaustor aqui, ó, começa a puxar o ar e retirar a fumaça aqui por essa saída de ar. Bom, a gente estava falando desse pequeno problema do Hofstetter, né? O protótipo original, inclusive, não possuía nenhum tipo de abertura de janela. Assim que você acionava o carro, automaticamente o ar-condicionado também funcionava. E isso resolvia o problema de você passar calor dentro do carro. Mas e o problema de pagar um pedágio? Bom, assim como numa Ferrari F40, foi desenvolvida aqui essa janelinha de acrílico para você poder passar a grana para o pedágio sem precisar, por exemplo, parar o carro antes e descer, que é o que foi feito algumas vezes com os primeiros protótipos. Outras pequenas inovações muito à frente do seu tempo. Bom, para abrir essas portas espetaculares, que inclusive são leves, né? De fibra com amortecedor aqui. A maçaneta está aqui embaixo, é preta, sob um assoalho preto. Bom, existia um ledzinho, uma luz, na verdade, né? Como hoje, os carros premium todos têm essas pequenas iluminações de led por dentro para marcar coisas como as maçanetas. Bom, o Hofstetter já tinha isso nos anos 80. Outra coisa que o Hofstetter inovou mundialmente. Um dos primeiros, se não o primeiro volante oval do mundo. Justamente porque, pelo carro ser muito baixo e a sua perna ficar aqui muito esticada, para caber a perna aqui, você ter um pouco de mobilidade. O volante foi primeiramente ovalado e, nos modelos posteriores, a base chata, né? Que hoje também é carne de vaca em qualquer carro premium, qualquer Audi RS, qualquer BMW M, qualquer Mercedes AMG. Coloca o volante de base chata, bom, o Hofstetter já estava fazendo isso aqui em Terra Brasilis mais de 30 anos atrás. Mas o mais incrível é pensar que o Hofstetter chegou nesse nível de tecnologia, de estética, de execução, sendo a mesma coisa que todos os fora de série nacionais dos anos 80 eram. Um grande catadão, né? Por exemplo, aqui, os espelhos retrovisores, que tem sim regulagem elétrica, isso também era raríssimo na época, são de Monza. Eu reconheço aqui a tecla do pisca-alerta do Volkswagen Santana, da minha saudosa mãe. Como também da Volkswagen vinham o subchassi prazeiro de Passat. E aqui, vocês percebem que a bitola dianteira talvez seja um pouco mais estreita, né? Pro tamanho do carro. Bom, o conjunto aqui de caixa de direção, suspensão, dianteira, tinha origem no Chevette. E, mesmo assim, o resultado final era essa coisa espetacular. Radiador e ventoinha de Volkswagen, limpador do para-brisa. Pra um para-brisa desse tamanho, vinha de um ônibus Mercedes. E olha só o capricho dos detalhes. Uma coisa aqui que eu nunca tinha visto. Na hora de reabastecer, você abria aqui o bocal, a tampa do bocal, e tinha, ó, um babador pra o frentista não manchar a pintura e a fibra do seu Hofstetter. Isso eu nunca tinha visto em nenhum carro. Mas é claro que essa nossa experiência Hofstetter só ficaria completa depois de um rolê com o seu Mário Hofstetter. Então, bora acionar os faróis escaboteáveis e dar uma voltinha aqui pelo bairro de Itaim. Fala, Hofstetter! A gente está com muito pouco combustível e ele utiliza gasolina de aviação, né? Lembragem altinha. Bom, a visibilidade pra fora, galera, é a mesma de uma Lamborghini, assim, a sensação que você tem. Deixa eu até fechar aqui, já que a gente tem ar-condicionado. Deixar o áudio mais limpo pra vocês. Agora está bem escuro. Vamos dar uma clareada saindo da garagem aqui no próximo piso. Ai, meu Deus. Vamos deixar eu sair aqui. Olha o ar. Que alegria. Power! Vocês estão percebendo aqui que eu estou com um cinto de competição. Porque esse Hofstetter, ele foi pra pista já. Ele participa aí de provas de clássicos de vez em quando. É um... Seu Mário é trecteizeiro. Seu Mário nos deu uma aula de Hofstetter muito simpático. Mas na hora de gravar aqui uma entrevista mais formal. Como é o time? Falou, dá uma voltinha aí. Só pra gente sentir. Só pra vocês poderem ver em ação. Esse troço que é muito fora de série. Eu tenho certeza que dando uma voltinha na quadra aqui no Itaim, a gente já vai ser parado. E as pessoas vão perguntar. E o carro gera muita curiosidade, assim. Se eu estivesse numa aventadora SVJ aqui, eu não estaria... Olha aqui, as pessoas tirando foto no ponto de ônibus. Eu não estaria chamando tanta atenção. Que demais, cara. E olha. Virando aqui na bandeira paulista. Olha o subilzão aí do turbo. O Hofstetter, galera. Ele tem uma performance que eu chamaria de contemporânea ainda. Não parece que você está... Quando você guia uma miura... Esses carros, eles são muito devagar, né? São muito lentos com os padrões atuais. E o Hofstetterzão aqui. Um 200 cavalos do turbão. E 1.060 quilos nessa unidade aqui. Que é o último, né? O 17º esse aqui. De 18º. É o penúltimo fabricado. Ele é um carro... Não vou chamar de super rápido, super esportivo. Nada disso. Mas ele é um carro que... É... Como eu falei. Deve fazer um 0 a 100. É quase 8 segundos, né? Era um... Um carro muito fora da curva em termos de performance pra ele. Então, galera. Espero que vocês tenham curtido. Conhecer esse carro que eu sempre quis conhecer. É muito especial. É muito raro. E... Um agradecimento aí pro Henrique. Da O Acervo. Que fez essa ponte pro seu Mario Hofstetter. Um agradecimento... Agradecimento, é claro, pro seu Mario Hofstetter por ter criado esse trabalho de paixão pura, né? Isso aqui é... É claramente a obra-prima de um apaixonado. Deixa o like aí nesse vídeo que merece muito. Deixa nos comentários o que que... Aqui foi culpa minha, não do carro. O que que você achou do Hofstetterzão. E como sempre, valeu demais por esse bem. E aquele abraço. E aquele abraço.